E amigos, me inscrevam no canal do Lourens da Alicia. Quantos peitos por dia a vaca faz? Mil e quinhentos, quinze mil ou cento e cinquenta? Mil e quinhentos! Exato! Então é mil e quinhentos. Então botem isso, senão vou achar ruim. Então, uma vaca faz por vinte e oito dias quarenta e dois mil peitos. E por vinte e nove dias eles vão fazer. Mas botem isso, tá? Não vou ficar com raiva. Então, por vinte e nove dias a vaca faz quarenta e três mil quinhentos peitos. E se vocês não me enganam, mais mil e quinhentos em trinta dias faz 45 mil peitos. E em trinta e um dias, quarenta e seis mil quinhentos peitos. Mas botem isso, senão vou ficar com muita raiva e vou ficar... Então, então, por ano a vaca faz quinhentos e quarenta e seis mil peitos. Desliga, por favor.